Bom lá, pessoal, vamos falar um pouco sobre esse caso que todo mundo falou, mas eu provavelmente vou ser o último a comentar sobre este assunto, que é o caso lá da Choquei, né, que espalhou aí uma fake news e uma menina veio a dar ao TF4 da vida, né, cometeu suicídio devido a essa notícia falsa que espalharam no nome dela, né. Primeiro vamos ver as notícias, depois eu quero dar meus dois centavos sobre este assunto, tá. O Whindersson Nunes defende criação de lei Jéssica Vitória após morte de jovem, alvo de fake news, né. Ao meu ver aqui que tá o grande golpe, eu vi o vídeo do Uncaps hoje falando sobre isso, mas quando eu vi essa notícia lá recomendada por vocês lá no nosso Discord, eu cheguei exatamente à mesma conclusão instantaneamente, porque é uma coisa que eu falo pra vocês há muito tempo, né, cara. Às vezes o governo cria lei de incentivo às pessoas de bem para não sei o que lá, aí tu vai ver o que é o resumo da lei. Pum, 17% de CMS de aumento na gasolina. O governo tem o poder da semântica freestyle, onde as palavras não têm mais sentido. Eles colocam um nome bonito em algo, porque se tu botar um nome bonito, quem vai ficar contra a lei da igualdade social pela soberania do bem-estar da população, não sei o que lá. Quem vai votar contra isso? Ninguém. Então, tipo assim, todo mundo é contra a pele das fake news, mas ninguém vai ser contra a lei Jéssica Vitória, entendeu? Então, é uma parada assim que tu vê que, cara, e o Whindersson Nunes também é outro idiota, porque tipo assim, é isso que a gente precisa mesmo, Whindersson. Mais leis, cara. É, porra. Vai fazer uma outra tatuagem aí, cara. Vai, porra. Dona da Choquei admite vínculo com Felipe Neto e Janones, né? Grande amizade, né? Não, André, isso aqui é fake news bolsonarista, né? O Twitter deve ser responsabilizado pelas fake news da Choquei. E a Chevrolet deve ser responsabilizada pelos atropelamentos. Exatamente isso, né? E nós temos aqui, após a morte da jovem vítima de fake news, com a criação de conversas falsas com o Whindersson Nunes, o aumento na pressão pela reclamentação das redes sociais. Atualmente, a legislação não pune fake news, exceto a eleitoral. Cara, não pune fake news, mas pune várias outras coisas. Se eu estimular a cometer... Vamos lá cometer um crime? Isso é crime, entendeu? Porra, não, mas nós precisamos de uma lei pro governo controlar o que é verdade, o que não é, o que é fake news e o que não é, que nem a lei Rouanet. Ali apareceu, pô, o governo liberou 16 bilhões de lei Rouanet em 2023. E vem a ministra da cultura e fala, não, o governo liberou só 1.6 bilhão. Não, o governo liberou pra ser captado 16 bilhões e foi captado até o momento 1.6 bilhões. E aí o pessoal falou que os 16 bilhões é fake news. Então, tipo, a esquerda tá falando que os 16 bilhões é fake news, enquanto o pessoal da direita tá falando que 1.6 bilhão é fake news. Entendeu? Então tipo assim, poxa, foi liberado 16 bilhões, mas foi captado até agora 1.6 bilhão. O resto vai ser captado depois pros artistas ficarem quietinhos sobre a verdade relativa do governo hoje, né? O ministro dos Direitos Humanos pede reglamentação das redes sociais após a morte da jovem de 22 anos, né? Mas as 70 pessoas que morrem de homicídio hoje dentro do Brasil todos os dias, aí não tem lei pro cidadão de bem, né? Cara, esse caso foi perfeito pro governo passar essa porra dessa pele das fake news, e o meu trabalho aqui acabou, né? O dia que passar essa pele das fake news, o meu trabalho aqui acabou. Não porque eu discurso fake news, não, longe disso, mas é porque o governo vai ter um ministério pra falar o que é verdade e o que não é. E aí eu chego aqui e falo pra vocês, Pessoal, o governo falou que a inflação foi 5%, mas tudo aumentou 15%, e a base monetária aumentou 15%, então na verdade a inflação real deveria ser 15%, mas é 5%, porque o governo ano que vem vai te dar um aumento de descido salarial de apenas 5%, manda tu ficar quietinho, mas tu perdeu 10% do poder de compra. Isso vai passar a ser uma fake news, por quê? Porque não agrada o Estado, entendeu? Então eu vou ter que botar um boné do MST, uma camiseta do Lula, e começar a chupar o pau do Lula aqui na nossa live, cara. Porra, é uma merda isso, né? A advogada super profissional contratada pela Choquei pulou fora do barco, então parece que a advogada que foi contratada pela Choquei pra defender eles nesse caso, pulou fora, falou um grande abraço, valeu, falou e tchau. Isso nunca é um bom sinal quando o advogado pula fora do caso, né? A Choquei botou aqui, A Choquei, equipe, obrigado equipe do ex-presidente Lula oficial por seguir a Choquei aqui. Sejam bem-vindos, vamos para a luta contra as fake news e disseminação de ódio. Olha só, eles lutando contra a fake news é sempre o mesmo, é sempre a mesma coisa. Acuse-os do que você é, acuse-os do que você faz, entendeu? E o Lula tá lhe mandando um soquinho pra eles, é isso aí, cara. Tamo aí, tamo na broderagem, né? E aí nós temos isso aqui, né? Choquei nunca errou, nunca, ok? Não vou questionar mais sobre isso, porque eu não gosto de falar o nome dessa pessoa, porque o nome dessa pessoa me joga no algoritmo lá, e tem amiguinhos lá dentro, e aperta o botõezinho e o teu canal some, né? E aqui nós temos o André Janones botando aqui, gente, eu vou mostrar como lida com o bolsonarismo. Querem ver como vou rebater essa história de vibrador? Eu não sei que história que é essa de vibrador, tá? Querem ver como vou plantar isso pro povão? Vou me vingar de vocês. Anotem, anotem para aprender. Nós temos a Choquei. O povão ama essas páginas de fofoca. Então, nem a esquerda nunca escondeu que a Choquei era um veículo utilizado pra fuder com a direita, pra fuder com o Bolsonaro, pra fuder com todo mundo que discordasse deles de qualquer forma, né, cara? Então, vamos lá. Aqui nós temos... Fãs cobram Preta Gil por morte de jovem. Entenda. Cantor é sócia diretora da Mind, que agencia várias páginas de fofoca na web com sua banca digital. Cara, eu não acho que tem que cobrar dela alguma coisa, tá ligado? Acho que tem que cobrar dos responsáveis que fizeram o post, tá ligado? Não sei, cara. Esse tipo de coisa que... Na minha opinião, já é um pouquinho demais, entendeu? Mas ok, cara, ok. É uma guerra de narrativas agora, né? E aí nós temos aqui a menina, né? Jessica Jovem, que foi apontada como a Fair, né? Um caso do Whindersson Nunes, através de conversas falsas divulgadas na web, infelizmente tirou a sua própria vida. A informação foi confirmada por uma amiga da Jessica, né? E aí tem aqui o que os leitores adicionaram como contexto, ó. A Choquei foi a maior propagadora desta fake news, com mais de 30 milhões de seguidores em suas redes sociais. A página foi quem deu proeminência nacional com os prints forjados. Após a morte, eles deletaram os posts sem meia culpa, né? Sem ter falado, ó, cara, a gente pisou na bola nessa porra, tá? E a história é muito simples, né? Rolou umas prints que essa menina tava conversando com o Whindersson Nunes de rolar ali um encontro entre eles, que o Whindersson tava sozinho. E a menina não aguentou dessas paradas aí. Cara, eu não consegui entender quem foi que inventou isso. Eu acho que realmente deveria ser investigado quem foi que criou essas print screens, quem foi que divulgou que ela era um caso do Whindersson Nunes. Porque não era um caso do Whindersson Nunes, tá ligado? Ela não era, eles não estavam envolvidos de maneira nenhuma. Eles pegaram a pessoa aleatória, botaram a parada ali e foda-se, né? E o que aconteceu nesse caso? A menina já tinha alguns problemas ali psicológicos, né? E tudo mais. E ela acabou tirando a sua própria vida, né? E deixa eu comentar um pouco pra vocês. Eu não quero transformar isso num caso meu, né? Porque isso é um traço de sociopatas, né? Quando acontece alguma coisa, tu transforma aquilo em algo, problema seu. Mas deixa eu comentar pra vocês de algo que já aconteceu comigo, né? Eu já tive algumas ocasiões aqui no YouTube, nesses mais de 10 anos que eu faço vídeos aqui, onde diversos e diversos canais se uniram pra fazer vídeos criticando a minha pessoa ou criticando a minha empresa por algum motivo, entendeu? E eu vou te falar real, cara. Lá atrás, isso há mais de 10 anos atrás, isso até me preocupava um pouco. Eu até pensava um pouco do que as pessoas iam achar, do que as pessoas iam comentar. E na primeira vez que eu recebi, sei lá, um grande ataque desses, onde diversos canais fizeram vídeo criticando o meu trabalho, eu comecei a pensar, pô, caraca, dá uma angústia, dá uma sensação realmente muito ruim. Hoje eu já não tenho mais nada disso, cara. Hoje eu boto foto minha, fazem montagem, fazem... Eu não tô nem aí, eu já criei uma casca. Eu já não tô nem aí pra esse tipo de coisa, entendeu? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que eu lá atrás, há mais de 10 anos atrás, quando eu não tinha um preparo psicológico pra receber certas críticas, e muitas dessas críticas com certa veemência, com certo motivo, com certa ali, boa intenção até, mas tipo assim, quando eu não tinha esse preparo psicológico, era muito mais pesado aquilo de eu chegar em casa e conversar com a minha mulher. Pô, fizeram um vídeo hoje falando mal da minha empresa. Fizeram um vídeo hoje falando mal de mim por causa disso e aquilo. Entendeu? E até então, e depois, depois, depois de alguns problemas que eu tive no passado, eu comecei a cuidar muito mais, né? De como que funcionava a minha empresa, de como que funcionavam os meus testes, de como que eu me expressava às vezes em algumas coisas, porque eu tenho que entender que boa parte da galera que olha os meus vídeos tem uma filiação com sanguínea. Então eu sei que muitas das pessoas, quando eu comento que 1 mais 1 é 2, muitos vão entender que não tá certo, entendeu? Que 1 se identificou como 3 e então mais 3 é 4 e assim por diante, entendeu? Então tipo, o que a gente tem que entender é que antes a PL da fake news não ia passar e agora a lei com o nome da menina ali provavelmente vai passar porque quem vai ser um nazista estuprador de girafas que vai negar uma lei que poderia ter salvo a vida de uma jovem? Ah, cara, eu não sei não, tá ligado? Me parece que tudo isso que aconteceu foi uma coisa muito... Eu não vou dizer conveniente, mas parece que as pecinhas encaixaram tão perfeitamente que me deixa com uma sensação de desconforto, né? Tanto que o pessoal da Choquei ali, o pessoal já retirou o nome do dono, já estão querendo se desvincular. Aquela página da Preta Gil que tem vários sites de fofoca que eles agenciam já tiraram a Choquei de lá. Ah, parece que tipo assim, ah, vamos queimar essa empresa, né? Vamos queimar essa empresa e vamos pra usar isso como munição pra depois aprovar o negócio, entendeu? Então tipo, eu sei que isso pode parecer uma teoria da conspiração, pode parecer uma tempestade perfeita, mas eu não sei não, cara. Do jeito que a esquerda é organizada dentro do Brasil hoje, obviamente, não tô falando que foi feito pra tentar matar a menina ou algo do tipo, claro que não, né? Mas a esquerda faz uma coisa que a direita não consegue fazer bem, que é usar o colateral, usar os colaterais como algo pra dar munição pra eles poderem fazer algo muito pior pra população, né, cara? Então tipo, a perda da vida da menina, obviamente, é algo extremamente ferrado, né? Eu já tive parentes da minha família também que acabaram, infelizmente, tirando a própria vida. Teve uma pessoa muito próxima de mim, né? Que era praticamente o meu irmão, era praticamente o meu irmão mesmo. Eu morei literalmente na casa desse meu primo por alguns anos, né? Era um irmão pra mim, ele veio cometer suicídio e foi algo que... Por alguns anos ele quebrou a minha família, assim, sabe? Tipo, quebrou a família, sabe? Tipo, tinha os parentes mais do lado deles, mais pra cá. Demorou muitos anos pra gente ter aquelas festas na família, porque esse meu primo que veio tirar a própria vida, ele era uma alegria fudida, assim, nas festas, cara. Ele era... Ele chegava dando risadas e sempre tirando sarro de todo mundo, e tirava sarro da minha avó, do meu vô. Cara, ele era um cara, assim, que eu nunca imaginei, irmão. Eu nunca imaginei que ele pudesse ter algum tipo de problema e fazer o que ele fez, cara. Porque era uma pessoa que... Onde ele estava, ele alegrava o lugar que ele estava. Sempre, sempre foi assim. E eu cresci desde muito pequeno, do lado dele e do irmão dele e tudo mais. E a perda dele foi uma coisa que... No começo, ele não me afetou, tipo assim, tanto. Mas a cada vez que eu mais pensava naquele assunto, mais pra baixo eu ficava. Mais pensativa ficava nessa relação entre... Às vezes a pessoa não externaliza que ela tem algum tipo de problema, tá ligado? E não sei... No caso da menina ali, falava que ela já tinha alguns problemas também, tudo mais. Psicológicos ali e tudo mais. Infelizmente não tinha condições financeiras de fazer um tratamento. Não tinha condições financeiras de... Às vezes falta dinheiro. Às vezes falta o SUS. Às vezes falta alguma coisa ali pra conseguir, tá ligado? Botar essa pessoa num caminho e tudo mais. Mas agora, se coloquem no lugar dessa menina, de tipo, o Brasil inteiro tá falando de ti numa cidade pequena, né? E sei lá, de uma hora pra outra tu virou a vagabunda da cidade sem ter feito nada, entendeu? O quanto isso afeta as pessoas. O quanto isso agora afetou, por exemplo, aquele cara ali, aquele fisiculturista que tem, aquele cariani, se eu não me engano. Que ele até comentou, ele falou assim, cara, tu imagina se eu não tivesse as redes sociais que eu tenho hoje pra me defender. Tu imagina se essa... E foi o que aconteceu com essa menina. Ela não tinha redes sociais grandes, ela não tinha uma exposição que ela pudesse chegar. Não, o que aconteceu foi isso. No meu caso, pô, meu caso aconteceu tal coisa. Eu tô me atacando por A, B e C. Eu venho aqui, faço o teste, mostro as coisas e falo, explico. Entendeu? E deu. Eu tive uma voz pra responder. Mas quem não tem uma voz pra responder que é vítima de uma porra dessas? Você tá entendendo? Só que agora, o grande problema é... Já existem leis pra punir a choqueia hoje? Mas não, mas a gente vai ter que criar mais uma. Porque daí essa lei vai dar a carta branca pro Estado. Pro Estado vir e apontar o dedo e falar quem é culpado e quem não é. E isso me deixa realmente muito preocupado. Porque em algum momento, não pegar eu, porque o meu canal, a hora que ele deixar de existir, ele vai ser um peido ao vento, né? Mas tem canais muito grandes aí que vão sentir o peso, tá ligado? Vão sentir o peso do martelo em cima deles, cara. O que é realmente muito triste, cara. A perda da vida da menina foi realmente muito triste. E temos que investigar. E o Whindersson Nunes fala que temos que criar mais uma lei. Realmente o que nós precisamos é de mais leis, o Whindersson Nunes. São criadas, se não me engano, três ou quatro leis por dia dentro do Brasil. E provavelmente mais uma vai ajudar mais pessoas, né? Com certeza vai ajudar mais pessoas. Vai ajudar a esquerda a censurar cada vez mais qualquer tipo de pensamento diferente deles, né? Então vamos ver o que vai acontecer agora aí. Então vamos ver o que vai acontecer agora.